Muito bar, muita lancha, aí o pessoal vem de voadeira, galera aqui de voadeira, aqui com a família, tudo em família, tudo em família, olha só galera que vem para acompanhar para cá, para Chaves, para Pichalcindo Abidon, pode exibir aí para vocês, olha aí, olha aqui, barcos estão saindo, Praia de Chaves, 8 quilômetros a extensão dessa praia aqui, olha, que não dá, a maré já está enchendo, senão eu ia um pouco mais longe, mas não dá, a maré já está enchendo, E tem muito lixo, muita latinha de cerveja, galera, é, muita latinha, cuidado é com uma raia aqui, já tentei uma vez aqui, o perigo aqui é de arraia, mas todo cuidado é pouco, não é verdade, amigos da EcoArte?